A Avenida Lúcio Costa Temos aqui a Suzuki É o lado da Royal Way Vai ser barrado da entrada É, eu sempre sou barrado É uma cena, não tá aí né Chegamos aqui na Royal Way E assim que a gente chegou Olha quem a gente encontrou né A nossa poderosíssima Marli A poderosa Marli Que pra quem ainda não sabe Por favor Pois é, veio de São Paulo Ninguém quis ir comigo Ninguém Eu já tinha abandonado Ah, tá bom E ó, fez a transamazônica Agora em julho, agosto do ano passado Tá Quem não conhece, por favor Cara, ó, ele fugiu Fugiu Eu não quero mais Filipec é o que? Filipec carregou, cara, ó Falei o que ele ia fazer comigo Ele fugiu Fugiu Ele ganhou Meu Deus De portas abertas pra vocês Com a vista maravilhosa Aqui da Praia da Barra da Tijuca Tá bom? Então vem Ó, tá rolando aqui a barbearia E também tá rolando aqui ó, a tatuagem O pessoal tá fazendo tatuagem aqui na hora Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Ganhei Galera, estamos aqui na Royal Enfield do Rio de Janeiro Sendo inaugurada Com o repito Antônio aqui da marca, que é o Pedrinho Pedrinho, muito obrigada pelo convite, né? Primeiro de tudo A gente tá adorando a festa Super animado Todo mundo muito bem recebido E eu queria que eu deixasse aí umas palavras pra galera do Rio de Janeiro Convidando, dizendo aí o diferencial da marca Que pra mim só em ser clássico já é o diferencial Então galera Convido todos a conhecerem minha concessionária Eu tenho certeza que vão se sentir acolhidos aqui Essa marca, junto com a minha filosofia de trabalho Tem missões, visões e valores muito bem estabelecidos E a gente vai colocar isso aqui no Rio de Janeiro Com um ambiente cool, agradável pra todo mundo Então, venham pro meu mundo Royal Que vão ser muito bem vindos Obrigado Saímos da Royal Enfield, lá na Barra Estamos aqui com nosso amigo Beto Caena Filipec E a Maria Com a Trevosa Que tá aqui do meu lado Tá um pouquinho atrás de mim Ai meu Deus E o rolé sempre termina onde? Na rua Ceará Enfim Então tá bom galera Quem quiser fazer lá o test ride Pô, vai ser muito bem vindo Porém tem que fazer o agendamento antes Falou Cadê Maria? Cadê Maria? Indo deixar a Maria Com a Trevosa Que mentira Que é perigosa Que é perigosa Veio Próximo A casa dela Eu, Felipe E o Beto Não poderíamos nunca deixar A Maria Vire embora Pra casa sozinha E O Beto mora na Zona Sul Eu e o Felipe Vamos pro centro São bairros próximos Um do lado do outro Então é mais fácil A gente se separar Mas a Maria não Mora pro outro lado E a gente não ia fazer Essa Essa falta de educação E deixar ela vir pra casa sozinha, né? Me despeço de vocês aqui por hoje Não esqueçam de deixar aí o like Comentar Se inscrever e ativar o sininho Compartilhe Compartilhe esse vídeo Compartilhe os outros vídeos A gente tem várias playlists aí Com viagens de moto Então por favor Isso ajuda bastante O crescimento do canal Quando vocês comentam E principalmente Quando compartilham Muito obrigada Meus amigos Por hoje é só Beijos Voltamos hoje Pra inauguração A todo público Na concessionária da Royal Enfio Aqui no Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca Vem Vem Tchau 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 Tchau